Eu falei, ó, amiguinho, não vai acontecer. Não vai acontecer. E tá na tela, meus queridos, essa é oficialmente a última partida desta noite. Lembrando que amanhã nós temos mais Copa América. É o momento de você chamar os seus amigos, parentes, papagaio, periquinho, todo mundo. Vem pra cá pra gente poder ver quem vai ser o grande campeão dessa... Grande campeão não, o grande vencedor dessa melhor de cinco. Lembre-se que você pode votar aí no chat, na exclamação vote. Vote Coreia ou exclamação vote Espaço, lembra de dar Espaço, Diego Dias, pra você votar nos dois jogadores e vamos ver quem vai levar essa melhor de cinco que garante uma vaga já na semifinal amanhã contra o APX Void que tá sendo considerado o favorito desse campeonato até o momento. Será? Em resultado, sim, com certeza. Vamos ver. Um time maior, com jogadores treinando em um nível maior, com certeza ele é tido como favorito. Um doce, pelo menos, não é? E agora começa com o Flamie Imp. A contra o bruxo, eu não vejo por que no Amirra você não começar de Flamie Imp. Até porque você pode... Vamos supor que você compra um emissário do caos, alguma coisa do tipo. Porque a... Não tem que falar o AP nenhum. Você não tem sargento abusivo. Você não tem... Poder esmagador. Essa criatura... Essa criatura 1-5, ela é assim... Nesse baralho. Coisa de louco. Ele cogitou a hipótese, inclusive, de dar poder heróico, você viu? Sim. Não acho que vai colocar a moeda aí, o... É, eu acho que ele já... Nossa... Será que coloca o lobo e resolve tudo? Nossa, o lobo e resolver tudo é muito bom, né, cara? É, eu acho que o lobo para jogar fora. Não, mas eu acho que é o chefe da gangue, cara. É, mas ele volta resolvendo 3-2. Como assim, resolvendo 3-2? Ué, ele bate com o Imp. Game, resolve, cria mais uma criatura 1-1. Não, e troca? É o que eu estou falando. Ah, não, mas aí fica ruim. Não, tem como, pode ser trocar e... É pior. Cria dois, 1-1, que volta trocando na... É ruim, é ruim. Na gente, e fica mais 1-1, que pode resolver... O Imp. Game tem como resolver com o pior que está na mão. É, com o pior que está na mão, é. Fazer a troca... E ainda volta com a criatura e retar um borde. Se ele fizer isso, ele destrui o jogo. Não, o lobo é a melhor opção. O lobo é indiscutivelmente a melhor opção. É. Vai resolver, né, até por causa do abusivo. Não é bom deixar na mesa, por mais que seja um barra 1. É, aqui ele não resolve de forma nenhuma. Eu acho que coloca... Pode foldar a mesa, coloca um barra 1, uma squirrel. E coloca um lockzinho. Também acho. É melhor para resolver essa mesa aí do que fazer, obviamente. Eu acho que o Coré retoma a mesa no... No P.O. Para resolver a criatura 1-5. Nossa, retoma mesmo, hein. Eu acho que faz o pedra. Sinceramente. Eu não faço... Nossa, eu faria o pedra muito fácil. É porque ele poderia terminar dando poder herói. É, não, 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 não. Você consegue dar um tempo... Tipo assim, vai vir alguma coisa, cara. Vai vir alguma coisa. Eu juro que o pedra é melhor. Você para a investida todinha dele se você conseguir um... Se bem que pode vir nada, né. Para contestar o board, eu acho que o ímpia é melhor mesmo. Esquece o que é. Eu acho que... E se der poder esmagador, ele perde. A criatura inteira. Ele não aproveita o escuro divino. Não é tão bom assim. Eu acho que troca o marrom e coloca o 1-3. Troca o marrom no... 1-5, né. 1-2-2. E coloca o 1-5, desculpa. Justo, justo. No próximo turno, ele consegue fudar... Nossa, é verdade, é verdade. É o que ele vai fazer. Nossa, se deixar essa criatura na mesa é muito ruim. Nossa. Mas será que ele vai querer perder o ímpia e gangue para trocar no 1-5? Eu acho que ele vai arriscar, tá. Eu acho que ele vai só trocar no 1-1. Vai fazer o pedra primeiro. Isso. Faz o pedra primeiro. É. Não o pedra primeiro, porque eu acho que tem que bufar, né. Ah, é. Mal ruim é isso, né. Será que tem algo do pedra que poderia ajudar? Rapaz, corrupção. Nossa. Corrupção era bom, mas... Corrupção era bom demais. E da corrupção? Não é fraco? Poxa, mas... Como que ele tá pensando em resolver o... Vai meter o louco no demonarca? É. Justo. Não, se ele tiver decidido a fazer o demonarca... Porque ele consegue no próximo turno dar o P.O. em alguma criatura e o demonarca na mesa. E perde só uma carta na mão. Ele vai perder duas. O do pedra e o... Perde. Perde o pedra. O que vai vir do pedra. Não. Não, ele vai fazer o pedra agora. Ah, é verdade. Perde. Perde o do pedra e o que ele vai encontrar. A não ser que for uma carta custo zero. Que não tem. Ele tá cogitando a hipótese do... Nossa, o Doomguard agora é nice, hein? Tu disse que eu falei, eu também acho. Agora, agora era bom. Não era ruim, não. Nossa, mas que coragem, hein? O Doomguard zerava a mesa e ficava com 5x6, cara. Não, mas ele consegue colocar custo zero, o gigante? Consegue. Consegue. Consegue, consegue o gigante. Nossa, olha esse turno. Nossa, olha esse turno. Clã, só se liga nesse que turno aí, ó. Nesse que turno. Olha esse turno. Meu Deus. Ele troca, você tá ligado? Que ele vai trocar o 3-5, né? Vamos nerfar o gigante. Porque o gigante tá entrando muito fácil na mesa com 8 barra 8. Com zero de mana. Vamos deixar esse aí, ó. Esse aí é tranquilo. Ai, senhor. Tem que comprar a consagração, tá? Eu acho que não resolve. É a consagração e a aldó. Tem que comprar ali. Meu pai amado. Não, ele resolve o 7-2. Ok. Mas tem ali, né? Tem uma bocada ali pra resolver, não tem? Cara, é muito injusto, cara. Meu, essa criatura é muito forte. E essa criatura é comum. A criatura é comum. O que bufa do bruxo é comum também, ó. Mas do que eu não me recordo se é comum ou épico. Porque os outros classes são épicos. Acho que deve ser épico também, né? Não me recordo a raridade. É. Vou de verdade. Não me lembro mesmo. Eu sei que das outras classes que eu me recordo de cabeça eram épicos. E essa classe, essa mecânica é sensacional, né? É a mecânica do X. Dá pra afundar a mesa. Dá pra colocar 4 criaturas na mesa. E eu acho que é o que tem pra hoje. Nossa, mas ele toma Argus, troca tudo, tá? Não, com certeza. Inclusive, ele tem que trocar o máximo agora. Eu, no lugar dele, trocaria o máximo. Faz a gente com Argus, porque ela tem mais valor. Não, põe tudo, pô. O agente. Não, faz a gente. A gente já tem mais valor do que o 1-1 normal. Não, eu trocava duas. Não, ok, ok. Não, não é ok, ok, pô. É que ele não tentou. É que... Não, tá justo. Sabe o que ele pode fazer? Comprar outro PO e limpar a mesa. Não, sabe o que ele pode fazer de verdade? Ele pode colocar a criatura de 3, custo 3, dar um PO nela. Dar um PO nela e matar ela. E bufar tudo com mais ou mais ou menos. Não sei, o quão ruim seria fazer isso? Você acha que é muito ruim? Ele ganha 1, 2, 3, 4, 5 de ataque e perde duas cartas da mão. E a criatura... Todas as criaturas que ficam na mesa dele ficam trocando 2 pra 1. Ele pode colocar o Gigante Taunt nos dois... Nos dois C-Giant. E trocar o resto da mesa. Ele tem um infinito de possibilidade aqui. Nossa. Não, ele tem 170.420 Bid dando ali na volta. É, ele consegue... Ele, inclusive, vai esmorcar, porque não faz sentido não esmorcar. Não, eu só achava que ele deveria colocar o Taunt. Ok. Meu Jesus Cristo. E agora, José? É. Parece que o Coréia... Vai pra semifinal. Vai pra semifinal. Não, não tem como. Não vejo... O Margos, talvez, poderia fazer com que ele respirasse de aparelho aqui? Respirasse pra aparelho, será? O Argos, não. Não faria ele respirar pro aparelho, não. Ele tava ruim do mesmo jeito. Ele poderia fazer as duas trocas. Ele consegue tirar... Como que ele sobrevive? Ele pode, ó... Ele remove, ó... Ele remove 1 barra 1 no 2-1. Gota 1 barra 1 no 2-1. Usa o P.O. Ok. Coloca uma agente na mesa. Entra com o Dunguard e resolve um gigante. Aí ele volta e tem 10 de dano. Só que tem mais 8 na mão. O jeito de ele ficar vivo vai ser esse. Assim, ele acha que ele vai ficar vivo, né? Mas agora ele morreu. Agora morreu. Agora ele morreu muito. Assim, não que a outra jogada fizesse com que ele fosse ganhar o jogo. Porque o oponente ia ter uma quantidade de... Criatura na mesa. 10 de dano na mesa. Ele com 15 de vida. E você sem mesa alguma... Poderia fazer alguma diferença. Mas, talvez com o último suspiro... Poderia estar esperando que tenha alguma...